Peguei, é grande, isso é bom, vai lá, lindão, briga, tá ligadíssima, ui, vai lá, uu, poupa, lindão, uu, é o 4kg, é o 4kg, vai lá, lindão, uu, garotada, linda, maravilhosa, uu, vai lá, uu, vai lá, uu, de 4kg, uu, bonitão, briga, 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 outro soltão daqui, vai, ae, lindão, isso, briga, bonitão, briga, bonitão, briga, lindão, briga, lindão, vem pra cá, que tu é rei, uu, sabia que saia de 4kg, uu, opa, isso, toma a linha, toma a linha, deixa eu fazer tu brincar, olha lá, toma a linha, toma a linha, toma a linha, toma a linha, olha o que é que a canetinha faz, pessoal, olha, eu tô com narézão de 4kg, esse é de 4kg, é conhecido, eu tô com narézão de 4kg do baldinho, são conhecidos, vem cá, lindão, vem cá, opa, vem lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, isso, isso, velho, deixa eu mostrar esse tucunão, deixa eu mostrar esse tucunão, olha, tucunaré do baldinho, olha aí, ó, isca canetinha, é isso, aqui, ó, feita de caneta, pra quem não acredita, tucunaré de 4kg, ó, 4kg, lindão, 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 quer adquirir essa isca? Netoiscas, arroba, hotmail, ponto com, só entrar em contato conosco, e você vai receber em sua casa, essa isca aqui, ó, cara, ele quebrou o anzol, cara, essa isca aqui, ó, essa isca, essa é a isca, que a gente pega os tucunaré de menina de 4kg, beleza, tirar uma foto agora, com o bichão, valeu!